Olá pessoal boa tarde eu sou Neida Gomes e hoje venho cá falar-vos um pouco de ervas mornas são ervas que atuam de forma equilibradora de energias são ervas que não agridam o nosso corpo são ervas que ajuda a reconstruir a nossa energia temos o alecrim temos a sálvia temos alfazema temos a calêndula temos hortelã temos a pitanga é isso pessoal estas são algumas ervas que são mornas que nós podemos usar para o nosso dia a dia eu espero que gostem da dica compartilha o vídeo para que possa chegar mais pessoas porque esse tipo de informações não se vê fala-se assim de banhos de ervas as pessoas não sabem que é que ervas quente que é que ervas mornas que é que ervas frias e é isso pessoal eu trouxe aqui uma dica para ajudar-vos beijo é mais